Salvas de canhões do Palácio de Buckingham e da Torre de Londres homenagearam o rei britânico Charles III, que completa 75 anos nesta terça-feira, em celebração marcada pela ausência do Príncipe Harry, que vive nos Estados Unidos. O rei intensificou as atividades desde que ascendeu ao trono britânico há apenas 14 meses, após a morte de sua mãe Elizabeth II. Charles se fez muito presente neste período com viagens oficiais e atividades ligadas ao combate à pobreza e à defesa do meio ambiente. Em recente visita ao Quênia, o soberano confrontou o passado colonialista britânico e dias depois cumpriu seu principal papel constitucional ao abrir a sessão parlamentar britânica. Agora, o rei se prepara para viajar para a Conferência Climática COP28, que vai acontecer entre os meses de novembro e dezembro em Dubai. Nesta terça, o soberano visita um centro de distribuição de ajuda alimentar com a rainha Camilla para lançar um projeto que visa combater o desperdício de comida e a fome. Charles também recebe a visita de 400 enfermeiras e parteiras em uma cerimônia no Palácio de Buckingham como forma de comemorar os 75 anos do NHS, o Sistema de Saúde Britânico. Um jantar privado sem a presença do Príncipe Harry encerra o dia de comemorações. O Monarca será parabenizado pelo filho mais novo apenas por meio de uma ligação telefônica, segundo a BBC. Para celebrar o aniversário do Monarca, a Royal Mint, casa da moeda britânica, emitiu moedas que retratam o amor de Charles pela natureza. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri